Jesus Cristo Em família edificando o nosso lar no amor Pela graça nos alcançou Trocou o pranto e a morte Por vestes de alegria e louvor Em uma só voz te exaltaremos Em uma só voz te adoraremos Meu Jesus, Tu és o nosso Salvador Em uma só voz te exaltaremos Em uma só voz te adoraremos Jesus, Tu és o nosso Salvador Jesus Cristo Nos rendemos e firmamos Nossa casa em Ti Reunidos em família Edificando o nosso lar no amor Pela graça nos alcançou Trocou o pranto e a morte Por vestes de alegria e louvor Em uma só voz te exaltaremos Em uma só voz te adoraremos Jesus, Tu és o nosso Salvador Em uma só voz te exaltaremos Em uma só voz te adoraremos Em uma só voz te adoraremos Jesus, Tu és o nosso Salvador Eu e o nosso Senhor Eu e o nosso Senhor Serviremos ao Senhor Eu e o nosso Senhor Serviremos ao Senhor Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Em uma só voz te exaltaremos Em uma só voz te adoraremos Jesus, Tu és o nosso Salvador Em uma só voz te exaltaremos Em uma só voz te adoraremos Jesus, Tu és o nosso Salvador Deus, a família Deus, a família Deus, a família Aleluia Aplauda o Senhor